Vamos trazer os nossos aniversariantes de hoje, vamos ver quem tá apagando as velhinhas. Quem tá apagando as velhinhas aqui é a Williane, parabéns Williane, paz, saúde, sucesso pra você, lindona. A Elaine Tavares também, idosa e quadrupla aqui pra você, quatro meninas lindas que é a Elaine aí. O Paulo Avelino já ligando pro pessoal pra chamar, pra convidar, né? O Paulo me comi, liga aí, deu parabéns pra você, sucesso Paulo. Outro Paulo aí, xará também, o Paulo, parabéns Paulo, sucesso, paz, saúde, garoto. O Francisco Bernardo também, hoje o dia dele, parabéns Francisco. Quem mais tá apagando as velhinhas? A Bárbara Alves também, parabéns Bárbara. Sucesso, paz e saúde pra você, garota. A Cida também, hoje o dia dela, parabéns Cida, que Deus te proteja hoje e sempre. E a Andriele também, já na praia, comemorando aí, parabéns Andriele, sucesso, paz e saúde. E a todos que estão completando a idade nova hoje, sejam se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o fenômeno. Fica alerta.